Olá, essa é a nossa antena tubular, tá? Ela é dual-band ou fabricamos em frequências específicas. No caso dessa daqui, é 171.15 MHz, tá? Mas fabricamos também dual-band, VHF e UHF. Ela vai conectorar o UHF interno, tá? Vai com a haste aqui ó, de haste inox, para você fixar aqui. E aí você tem uma antena de polo aqui. Você precisa, necessita de um maço de 3 quartos para prender a antena aqui. No caso é uma aqui ó, um maço de TV de 3 quartos, aí vai a antena ó, haste de haste inox. Os parafusos aqui são de haste inox. Aqui tá a antena ó. Pode ser FM ou dual-band, essa aqui no caso é uma frequência específica também. Tá, aí vai no maço 3 quartos ó, ele é fixado aqui né? Aqui é parafuso de aço zincado, para aguentar a temperatura, chuva. Aqui é base de alumínio ó. E aqui é tubos de PVC. Bem robusto, base de alumínio também. Então é tudo elaborado para ficar exposto ao tempo. Então é um parafuso de aço de inox aparente aqui. E é isso aí. Somos uma empresa de engenharia com mais de 9 anos no mercado. Aproveitando aqui ó, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários. Fale qual o seu tipo de rádio aí, seu transmissor que você utiliza. E o tipo de conector. E conte com a gente aqui. A empresa com mais de 9 anos de mercado hein. E temos outras versões de antenas também. Basta seguir nossos vídeos aqui embaixo. Você vai ver vídeos de carga, balloons, etc. Tá bom? E aqui está nossa antena nova. Aqui o nosso novo cliente aqui. Ela pode operar assim, desse jeitinho aqui né? Ou com a haste aqui. Que ela dá um ganho maior. Tá? Aqui você vai falar longe com a nossa antena e receber sinais de longe. Receber sinais de onde você nem sabia que tinha. Tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de 9 anos de mercado. Meu muito obrigado aí por seguir nosso canal, ver nossos vídeos. E um abraço hein. Até a próxima. E não se esquece aqui de se inscrever em nosso canal hein. Valeu hein. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Amém. Amém. Amém.